O 25 de dezembro é muito simples, quer dizer, é simples realmente. Jesus, ninguém sabe quando é que ele nasceu, ninguém sabe quando é que ele morreu, em que anos morreu, nem em que dia morreu. É no 14 de dezembro, mas não sabe precisamente e tal, faço isso para estudos e mais estudos, há cerca do nascimento... A data de 2010 anos é posta em causa. Sim, está posta em causa. O nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV, do Papa Júlio I, mais ou menos de Júlio I, por causa do Deus Sole, do Deus Mitra e por causa das saturnais do Império Romano. Tantavia, o grande Deus Sole, com as saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, o Sole, que depois nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sole, realmente é Jesus Cristo, porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, quando tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas e imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, o que é absolutamente normal, e, portanto, é uma questão cultural, nada mais. Então, nós vamos às nossas festas católicas, maiormente católicas, porque os protestantes, nossos irmãos protestantes, não têm isso, mas nós católicos temos estas festas, com todo o seu folclore, as suas coisas, para bem, para mal, mas tudo isto vem do paganismo. Porque cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. Nós, esta festa, que é lindíssima, que é o Natal, ele nasceu. Quando é que nasceu? Não me interessa absolutamente nada. O que interessa é que foi um homem revolucionário. Ele foi um homem revolucionário, agora vamos lá ver o que é revolução, Manel. O que é revolução. Foi um homem revolucionário... Portanto, o que isto tem de positivo e negativo? Há maneira de o que ser levar, não foi. Há maneira de não sei o que, não foi. Ele foi realmente... Mas assumiu na altura, ou traz, assumiu na altura, atitudes implacáveis. Ele fez atos autenticamente revolucionários. O primeiro grande ato revolucionário dele foi com a família dele. Deixou a família para trás. Digamos o que dissermos lá dos irmãos, do pai, da mãe, agora deixamos isso, podemos dar aqui um... Mas revolucionário implacável. Agora, deixou e deixou e deixou. Pronto. E quando a mãe vem ter com ele a Cafarnaum, mais os chamados irmãos de Jesus, os parentes... Porque ele era doido. Lá em Nazaré diziam que ele era doido. E era. Ele era doido. Para o tempo de então, ele era doido. Andava para ali a pregar o reino de Deus com homens, só com homens. O reino de Deus a comer com os geraçados, com os pobres, a não sei o que, a curar aquela gente. A dar-se com toda a gente, a comer com toda a gente. Portanto, a fugir a tudo aquilo que era, diremos, lei identitária dos judeus. Não se podia comer nem com este nem com o quê. Não se podia sentar à mesa com o não-judeu. Ele sentava-se à mesa com os não-judeus. Ele andava com as mulheres. Não distingue homem e mulher. Portanto, isso é uma revolução completa. Esta foi a primeira grande revolução dele, foi deixar a própria família. Fez uma grande revolução. Toda a gente sabe aquela revolução que ele fez lá no templo. No templo, exatamente. E aquilo não foi a brincar. Quer dizer, aquilo é um ato profético. Nós dizemos lá, nós, em teologia, é um ato profético. Mas, de vez em quando, roubamos a materialidade ao ato profético. Enfim, foi um sermão que ele pregou, mexeu mais neste, mais naquele. Não, ele bateu mesmo. Ele bateu mesmo. Agora, não há dor nenhuma que aquilo não foi uma pequena revolução à maneira dos zelotas. Porque os zelotas batiam nos inimigos, que eram os romanos, e os zelotas eram presos e iam, de facto, para a crucifixão. Mas quais são os grandes ensinamentos da vida de Jesus Cristo, que deveriam manter-se hoje em dia? Os grandes ensinamentos que se mantiveram, que se mantêm, que foram estragados, que não sei o que é, etc, etc. Estragados pelos homens, pelas religiões. Os homens, por todos nós, estragados, por mim, sei lá bem, só Deus é que me julga. Os grandes ensinamentos, é o amor, é a caridade, é o universalismo, é a unidade de todos nós, de todos nós. Mas, claro, para ele, diante da mensagem dele, ele pregou aquilo que ele chamou reino de Deus. Mas ele nunca definiu o que é reino de Deus, nunca disse o que era reino de Deus, nunca escreveu uma palavra. A culpa é dele. Eu, 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 vou ter muitas questões com ele lá no céu. Pois é, amigos, imagina se todos os cristãos fossem como esse padre. Eu não teria que fazer esse canal. Esse cara não está falando nada de mais, a única coisa que ele está dizendo é que Jesus era um personagem completamente fora do seu tempo. E por isso que ele falou que Jesus era doido. Ninguém era capaz de comer com os pobres e ele comia com os pobres. E toda a infindade de coisas que Jesus fazia de completamente diferente do que as outras pessoas consideravam normal. Por isso que ele disse que Jesus era doido, só isso. Outra coisa que ele fala de interessante é o fato de Jesus não ter deixado nada escrito. Ele acha isso muito bizarro e fala, pô, isso é culpa dele. Se a gente mudou as palavras de Jesus para fazer besteira, eu vou me acertar com ele lá em cima do céu. Mas, pô, a culpa é dele. Então esse cara é um cara de fé, pelo menos esse cara é sincero. Ele para para raciocinar um pouco e vê Jesus no contexto histórico. Ele não chamou Jesus de doido de uma forma pejorativa. Chamar Jesus de doido nesse sentido, significa dizer que Jesus era um ser humano que quebrava todos os paradigmas. Só isso. O que me incomoda é que muita gente, ao ver esse padre falando, faz o seguinte. Esse padre é um blasfemador, ele não sabe de nada, ele é um aculturado. Essas pessoas têm medo de raciocinar e têm medo de usar palavras como doido e Jesus na mesma frase. A religião atravanca o pensamento. As pessoas não podem nem pensar. E se a Bíblia for falsa? A religião é uma coisa capaz de criar homens bomba. É motivo de discriminação. A religião foi justificativa para a escravidão. Isso me incomoda muito e é por isso que eu fiz esse vlog. Pelo que eu observo na história, a igreja é uma grande instituição de conservação de poder. Passa um ano, passa dois anos, muda governo, cai império, guerra mundial. E a igreja está sempre lá, intacta. Isso me incomoda bastante, porque lá tem muito pilantra. Não estou dizendo que todo mundo que está lá é pilantra, mas lá tem muito pilantra. E é disso que eu quero me livrar. Da ignorância. As pessoas que se negam a discutir, a debater, a levantar hipóteses, a questionar. A questão de Galileu, por exemplo. O fato dele ter falado a verdade é só uma coisa muito irônica no assunto. Mas o grande problema da situação é você condenar alguém simplesmente porque ela levantou uma hipótese. Só porque ele era contra os preceitos clássicos. Ele levantou uma teoria. E mesmo que essa teoria fosse falsa, não importa. O que importa é que eu vejo que muitos cristãos simplesmente não têm a coragem de debater. A coragem de duvidar. E a religião, sobretudo cristã, rouba isso das pessoas. E é por isso que eu faço esses vídeos. Não para querer parecer inteligente. Mas sim para divulgar uma ideia que eu acho verdadeira e que eu acho que é boa para toda a população. E quanto mais pessoas se assumirem como livre-pensadores e derem a cara, mais pessoas serão livre-pensadores. No começo da série, eu levantei a hipótese da religião cristã ser falsa. Sobre a avaliação de três critérios. As igrejas, sejam elas a facção que for, enganam o tempo todo, mentem o tempo todo, erram o tempo todo. Segundo, a igreja sempre ganha muita coisa, não pagam impostos e gostam de uma vida sustentada por doações. Não há nada de errado com isso. O grande problema é que não são doações simples. As pessoas doam sob pressão, sob ameaça. E mesmo que eu não acredite nessas ameaças, isso engana a gente inocente. E isso me incomoda. O vídeo de Malafire no começo deixa bem claro que eles não sobrevivem de simples doações. Aquilo é quase uma ordem, não é um pedido de dinheiro. O terceiro é que quando a gente começa a atacar a história da igreja, normalmente o cristão fala Hum, mas isso é um erro de homens, da Idade Média. Isso não compromete todo o nascimento do cristianismo. É por isso que eu vou terminar a série aqui. Eu não vou cometer o mesmo erro do Pokémon, que teve 300 temporadas e eu acho que até hoje o Ash não virou mestre. O objetivo do vídeo era justamente mostrar para alguns cristãos que as safadezas da igreja não começaram na Idade Média. Mas o próprio nascimento do cristianismo pode ter sido completamente fraudado. E isso me lembra uma ratificação que eu tenho que fazer. Eu cometi vários erros, principalmente quando eu estava falando sobre a sucessão de poder depois de Diocleciano. E por que isso aconteceu? Porque eu sou retardado. Mas simplificando a história é o seguinte. A sucessão de poder não era muito importante para o que eu queria dizer. Então eu passei correndo lá e fui anotando de cabeça, escrevi uns nomes no papel e depois fui falando, falei muita besteira. Mas por que eu falei dessa história então? Eu falei porque eu queria dar um embasamento histórico. Então para evitar esse erro eu peguei um livro na biblioteca da minha faculdade. Na verdade eu peguei dois. Esses livros não são meus. E eu perdi a página do caralho que eu ia ler aqui. Paginha da biblioteca. Esse aqui é de Mário Curtiz Giordani. Bom, eu vou ler aqui e eu espero que o Mário não tenha errado também. Em 305, Diocleciano e Maximiano abdicaram. Galera e Constâncio tomaram o título de Augusto. Foram escolhidos para Césares dois militares ilírios. Maximino, Daya e Severo. A morte de Constâncio em 306 na Bretânia provocou uma grave crise interna na segunda tetrarquia. Os soldados da Bretânia aclamaram Constantino, filho de Constâncio e Augusto. Por sua vez, os pretorianos de Roma proclamaram Maxênio, filho de Maximiano, príncipes. Segue-se um período de desordens em que reaparece Maximiano, desejoso de recuperar o antigo poder. Galério revela-se incapaz de fazer frente à situação. Em um momento, chegou mesmo a haver cinco imperadores. Todos com o título de Augusto. Pois nenhum queria ser César. Galério, Severo, Augusto Legítimos, Constantino, Maxênio e seu pai Maximiano usurpadores. O único César era Maximino Daya, que quando Galério substituiu Severo, morto em 307 por Licínio, assume também o título de Augusto. Na realidade, o sistema de tetrarquia havia fracassado e as armas iam decidir qual seria o novo senhor do orbe romano. Com a morte de Maximiano, em 310, e de Galério no ano seguinte, restavam Maximino Daya, com sede em Nicomédia, Licínios em Sirmio, dominando as províncias do Danúbio até o Bósforo, Maxênio com a Itália e a África. E Constantino em Treves, dominando a Galia. Em 312, Constantino vai reconstruir a unidade imperial em proveito próprio. Obtém várias vitórias na Itália sobre Maxêncio. Este morre na Batalha de Ponte Mílvia, às portas de Roma. Constantino se faz reconhecer pelo Senado como Maximus Augustus. Essa usurpação de poder é reconhecida por Licínio e Maximiano Daya. Licínio, entretanto, vence o segundo em 313 e o Império fica dividido entre dois senhores, Constantino e Licínio. Em 314, após uma breve luta, o segundo cede ao primeiro, as províncias de Danúbio e a Península Balcânica, com exceção da Trácia. Desde então, por dez anos, o Império Romano é governado por uma diarquia, que em 324 foi substituída pela monarquia de Constantino, quando este venceu definitivamente Licínio na Trácia e na Bitínia. Bom, então é o seguinte, o pau comeu. Depois que Diocleciano saiu, houve outra guerra pelo poder, assim como antes de Diocleciano. E quem ganhou foi Constantino. Nessas guerras, Constantino matou mais de mil, sendo definitivamente, portanto, melhor que Jeremias. Mas essa história que eu li não importa muito, porque o grande importante da questão é que Constantino não era nenhum bobinho. Ele usurpou o poder, ele ganhou de todo mundo. E essa é a questão. Mas mesmo assim, eu peço desculpa pra vocês por ter falado besteira. Outro fato importante é que ele viveu duas grandes religiões, antes de se voltar pro Cristianismo. E o terceiro ponto importantíssimo é o número de coincidências que existem entre as outras religiões e o Cristianismo. O que são grandes indícios históricos de que o Cristianismo pode sim ser uma grande fraude. Com esses argumentos, acaba esse escudo cristão falso de dizer que a religião cristã é verdadeira porque existem documentos históricos. Que documentos históricos? A Bíblia é um documento histórico? A hipótese da religião cristã ser verdadeira é tão grande quanto a do Bhagavad Gita ser verdadeira, quanto do Alcorão ser verdadeira, quanto a mitologia grega ser verdadeira. Não é que eu tenha certeza que a mitologia grega é falsa. Pode ser que Zeus esteja olhando por nós. E quando eu morrer ele vai tacar um raio na minha cabeça. Mas eu acho isso improvável. Do mesmo jeito que eu acho improvável que a sua religião cristã também seja verdadeira. E é isso que importa. E é esse direito que essa sequência de vídeos busca. O direito de você, cristão, poder se questionar. Ou ao menos, de deixar nós, ateus, vivermos com as nossas dúvidas. E pense bem, se Deus existe mesmo, um Deus bondoso que tudo sabe, Você acha que ele vai me jogar na tortura eterna por perguntar? Ou talvez ele vai jogar você por egoísmo e medo? Fica preso a dogmas, incluindo discriminação e punição para as pessoas que não concordam com você. Pense sobre isso.